Fala meus amigos, está começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina. Eu vou trazer para vocês previsões inéditas, previsões tensas e sinistras do nosso querido Vidente Carlinhos. O contato dele vai aparecer durante todo o vídeo e o canal dele estará na descrição. Prestem bastante atenção em tudo que o Vidente revelou. Roda aí. Bom dia gente, bom dia família, bom dia, eu sou o Carlinhos Vidente, bom dia. Passando para desejar para vocês um dia abençoado e lembrar vocês que hoje eu estou todo de preto. Vou mostrar para vocês. Carlinhos Vidente hoje está todo de preto, olha aqui ó, todo de preto. Hoje a minha sobrinha saiu cedo de casa, tá? Ela trabalha na Santa Casa, né? E hoje eu estou todo de preto. Tá? Hoje nós temos muito trabalho para fazer, muito trabalho pesado de pessoas que nos procuraram essa semana. Mandando fazer limpeza espiritual. Pessoas que estão pedindo para a gente cuidar da vida espiritual deles. Pessoas que têm vontade de vender um imóvel e não conseguem vender. Pessoas que tem, que lutam por alguém e não conseguem crescer, não chega a lugar nenhum. Pessoas que estão em queda livre na vida amorosa, financeira, profissional. Pessoas que tinham aí 18, 19 lojas. Inclusive, vocês têm uma ideia, tem uma mulher do Rio de Janeiro. Ela estava com 20 e poucas horas, lojas, e está em queda livre. Já está com 19, 19, está pensando em vender mais algumas. Eu falei para ela, não venda, que as coisas vão melhorar. Então, e assim por diante. Às vezes você tem uma fazenda, já colocou na mão de várias imobiliárias e não conseguiu vender. Não é incompetência das imobiliárias, e sim da situação que o nosso país está vivendo e ainda mais. Às vezes a pessoa, dono daquela terra, a pessoa que está completamente bloqueada por um motivo ou outro, todos nós temos defeito. Todos nós temos defeito. E às vezes a gente acha que está tudo certinho e não é bem por aí. Então, hoje eu estou aqui para avisar vocês. Se você tem vontade de falar comigo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, hoje é a sua oportunidade. Eu vou estar cuidando, fazendo vários tipos de trabalhos hoje, aonde vamos poder ajudar muita gente. Tem muita gente hoje aí que está em queda livre e não sabe por quê. E eu quero passar avisando vocês que hoje eu estou aqui disponível para poder cuidar, abrir a aula de vocês no amor, no financeiro, no profissional. Tome cuidado com falsidade, ouvir mais e falar menos. Tem muita gente que às vezes fala demais. Confia em pessoas que não deviam confiar e está em queda livre. Então, preste atenção. Eu estou aqui hoje também para dar um recado para você que mora aí no Japão. Atenção, povo japonês. Atenção, atenção. Não são obrigados a acreditar em mim. Preste bem atenção. O próximo terremoto que tiver aí no Japão, ele vai vir na seguinte... Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Alguém conhece aí no Japão uma cidade chamada Shizoka? Shioca. Shioca. Sh... 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 Shioca. Vocês conhecem? Vocês conhecem? Aí no Japão vocês conhecem uma cidade chamada Shizyoka? Tá? Vocês conhecem uma cidade chamada Hamatsu? Vocês conhecem? Tá? Vocês conhecem a cidade... A cidade próxima. Tá? Então... Luata ou alguma coisa mais ou menos assim... Serão a cidade que exatamente vai ser a cidade mais destruída aí no Japão. Com o próximo terremoto. E o próximo terremoto que tá vindo aí é exatamente o terremoto... É que eu não sei traduzir, gente. É o... Exatamente... Vem dessa região aí que eu acabei de citar pra vocês. São a cidade mais próxima da onde vai acontecer o terremoto. Aonde tem aquelas placas tectônicas. Tá? Então preste atenção pra vocês entenderem. Será exatamente daí... Será o próximo terremoto daí. Exatamente o terremoto que o Japão e o mundo... Tá? Jamais desejaria pro Japão. Tá? Ou em qualquer país. Exatamente dessa... Exatamente dessa... Exatamente dessa ligada. Eu nunca fui no Japão. Não conheço o Japão. Tá? Tenho muitas clientes lá em Japão. Muita gente brasileira que trabalham lá. E hoje eu estou aqui pra dar um recado pra vocês. Preste atenção, gente. Tá? É Shizuoka. É mais ou menos isso. Tá? Eu não sei traduzir. Tá? Luata. Mais ou menos é exatamente essa cidade. São as cidades mais atingidas que vai ter. Hamatsu. Onde tem a junção. Onde tem aquela junção tectônica. Tá? Das placas. Onde vai sair todo o terremoto mais forte do Japão. Talvez igual o único que teve uma vez. Que nunca mais aconteceu. Mas que o Japão sabe que a qualquer momento ele pode acontecer. Tá? Então é só pra vocês ficarem atentos aí. Vocês que moram nessas cidades que eu citei nomes. Que infelizmente. Tá? Inclusive muitos brasileiros moram nessa cidade. Pra essa cidade aí. Tem muitos brasileiros. E hoje eu estou passando pra avisar vocês. Não é obrigado a acreditar em mim. Preste bem atenção. É igual o Davi lá da... Da faz... Da... Da... Do BBB. Ninguém. Ninguém acredita. Já ganhamos. Já ganhamos. Tá igual o Bolsonaro nas eleições. Todo mundo eu era sem vergonha. Eu era vagabundo. Eu era... Hoje eu não sou. O pessoal do Bahia não faz comigo não. Tá? Ninguém. Quando eu falava eu era tudo isso. Charlatão. Era não sei o que. Olha aí. Quem ganhou? O Lula. Do jeito que eu falei com a mais de voto desse tamanzinho. Então gente. Eu estou passando pra avisar vocês. Eu quero que o povo japonês consiga. E os brasileiros que lá estão. Consiga sair em paz. Consiga resolver seus problemas sossegados. Quem tem casa nessa região que eu estou falando aqui. Hamatsui. Hamatsu. Ontem a junção. Tá? Luata. 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 É mais ou menos isso. Eu não sei traduzir. X. 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 Oca. Oca. São a cidade mais próxima de onde vai acontecer a situação. Onde tem bastante brasileiro. Então é o que eu vejo. Ninguém é obrigado a acreditar em carninhos vidente. Tá? Tem gente que entra por aqui e sai por ali. Depois bebe água até dizer que chega. Pra ficar ligeiro. Então. A vocês que moram aí. Preste. Beto. Não está longe disso acontecer. E eu posso garantir pra vocês. É o terremoto que o povo japonês. Jamais. Sabe que ele pode vir a qualquer momento. Mas é o terremoto que jamais ninguém gostaria de ver em país nenhum. E lamentavelmente. Vai ser tão forte que vai atingir países vizinhos. E lamentavelmente. Então eu quero agradecer. Pedir a esse Deus Pai. Deus Poderoso. A esse Deus que me deu vida. Está me dando. A esse Deus que. O meu fígado. O meu rim. Estava tudo parado. Eu estava fazendo mediales. Já não aceitava nem diales mais. A família foi chamada porque eu estava morto. E hoje eu estou aqui. Vivo em nome. Honre a glória de Deus. Hoje eu estou aqui pra dizer pra vocês. Esse mesmo Deus que me curou. Esse mesmo Deus que me tirou. Mandaram fechar o túmulo. Onde furaram pra mim. Exatamente lá em Rolândia. Eu não estou inventando não. É só vocês procurarem. Que vocês vão ficar sabendo. Exatamente o cemitério de Rolândia. Mandaram limpar. Tirar o buraco. Onde minha mãe estava enterrada. Mas só caiu. É isso. Vocês estão me dizendo que é brincadeira? Não é não. Chamaram a família de madrugada. E falaram. Não passa de hoje. Pode correr atrás de lugar. É papo sério. Foi todo mundo pra uma pastelaria de frente. Reuniu todo mundo. Todo mundo reunido. Agora ele vai. Estou aqui vivo. Sete horas da manhã. Está o Zóio Mineirinho. Primeiro Zóio que abriu. Primeiro Zóio que abriu foi isso aqui. Olhei pra cima. Dessa vez eu não vou não. Vocês podem sair fora. Desmanchar a filhinha de vocês aí. Pode levantar todo mundo do banquinho do pastel. E lá em frente o HU. Abri esse olho. Aí fui abrindo outro. Tá. 56 dias entubado. 14 paradas cardíacas. Tá. Dois pulmões furados. Respirando com a metade de um. Eu estou aqui tranquilo da Silca. Está certo. Está certo que eu tenho um galão de oxigênio ali maior do que eu ali. Tem. Esse menino. Vocês estão achando que eu estou mentindo? Vou mostrar para vocês. Está dentro do quarto da minha sobrinha aqui. Pera aí. Dá licença Maria. Vou mostrar para vocês aqui. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Olha isso aqui ó. Tá vendo? Onde eu tenho que dormir. Olha o galão de oxigênio aqui. Tá vendo? Ninguém acredita às vezes né. Maria gente. É uma moça que dá uma força para a gente aqui. Ela de vez em quando vem aqui na casa da Franciela e dá um trato para ela. Tá entendendo? Que a Franciela não tem tempo. Ela trabalha de cuidar de aplicar injeção nos outros. Ela queria fazer Israel como testa de ferro. Mas eu estou fora. Minha sobrinha. Tio. Deixa eu aplicar a primeira injeção no senhor. Eu falei. Estou fora. É ruim. Tá entendendo? Então é assim. Esse mesmo Deus. É o Deus que vai cuidar do centro do Japão. De todo o pessoal nessas guerras. Que Deus venha abençoar. Que essa guerra acaba logo. Que esse Vladimir Putin. Venha sofrer as consequências de Deus. E não do homem da terra. A gente sabe que ele corre um sério risco aí de a qualquer momento o pessoal achar ele de jeito lá. Tá entendendo? De jeito e acabar com essas guerras aí. Enfim. Mas para Deus nada é impossível. E assim eu digo para todo mundo. Quando a sua fé. Você achar que a sua fé está pequeninica. Que esse Deus maravilhoso não exista para você. É porque você está ficando maluco. Ou maluca. Quando você acha que Deus não está do teu lado. Que Deus não está te olhando. Você está pirando. Porque para Deus nada é impossível. Deus é maior do que o médico. Maior do que o pai de santo. Mãe de santo. Zelador de santo. Vidente. É tudo. Nada nesse planeta é igual a Deus. E para Deus te abençoar. Você tem que correr atrás dele. E não ele atrás de você. Tá bom? E eu sempre acreditei em Deus. Quando eu caí naquela cama lá para ser entubada. A moça passou. A enfermeira falou que eu vi aquele monte de aparelho chegando. Que esse negócio de respirar. Eu ainda conversava muito mal. Não estava podendo respirar direito. E eu falei. Você não vai me entubar, né? E a lágrima já descendo. Ela falou. Ou nós te entubamos ou você vai morrer. Você não tem fé em Deus? Beleza. Eu falei. Então tá bom. E aí eu pedi para Deus. Para todo esse santuário que vocês veem aqui na minha mesa aqui. Eu disse. Até como hoje. Para vocês entenderem o que eu quero dizer. Como é que a fé é grande. Eu falei. Eu falei. Meu Deus. Meu Deus. O povo. Algumas pessoas dizem que o Senhor não existe. Vocês podem não acreditar nisso. Eu disse isso. Deitado naquela maca. E vendo a moça encaixando as coisinhas lá para poder colocar em mim. Porque esse tubão desse tamanho para o nariz afora. Eu falei. Meu Deus. O Senhor pode não existir para algumas pessoas. Mas para mim o Senhor existe. E se o Senhor existe. O Senhor não precisa provar nada para mim. Me dê vida. Eu tenho centenas de pessoas e filhos. Que não são de sangue. Mas são pessoas que recebem comida no Brasil inteiro. Através do meu trabalho. Através do meu coração. Da minha boa vontade. E eu creio no Senhor. E aí eu disse. Eu creio em Nossa Senhora Aparecida. Eu farei 15 viagens Aparecidas do Norte. Se o Senhor me curar. 15 viagens. Eu disse isso. 15 viagens Aparecidas do Norte. E eu creio no Senhor. E a Nossa Senhora Aparecida. E eu disse. A Nossa Senhora de Fátima. Eu vou em Fátima ver a Senhora. Me recupere. Me deixou. Não me deixou embora. Porque eu tenho muita gente para cuidar. Além de filhos. E os filhos que não são filhos. Mas filhos de coração. Aonde eu mando comida no Norte. Nordeste. No Brasil. Remédio para aquelas pessoas. Que hoje estão em desespero como eu. Hoje eu te peço meu Deus. Eu acredito no Senhor. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Todos esses nomes eu disse. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Santa Rita de Caça. Santa Isabel. Santa Luzia. E São Miguel Acanjo. Nesse momento de aflição. Você lembra de tudo enquanto é santo. Que você jamais um dia foi atrás dele. É aí que você tem que entender. Que você tem que buscar Deus. E assim eu fiz. Eu fiz desse jeito. Vocês podem não acreditar. Hoje eu tenho todos eles num altar. Casa dos outros é verdade. Mas está aqui. Um dia eu ainda pretendo fazer um lugar para colocar todas essas imagens. E aonde as pessoas vêm de qualquer lugar do Brasil para visitar esse santuário. Que eu tenho fé. Que você pode ter fé. Que você pode buscar. Tá. O cemitério aonde me enterrar tiveram que tampar de volta o buraco. Às vezes eu vou lá e o coveiro olha para a minha cara e fala assim. Eu furio o buraco para te enterrar. Eu falei. Fazer o que? Para Deus nada é impossível. Me abraça. Ele chora. Lá de Rolândia. Então só para vocês entenderem que eu não estou inventando. O meu médico. Ele olha para mim e fala. Você é um cara. Você é um milagre. Que não tem aonde falar de milagre. É gigante. Tá. E a irmã Dulce. Que eu vim conhecer exatamente. Quando foi me visitar. Eu estava entubado. Entubado. Uma hora você procura achar lá na Bahia. No santuário de Irmã Dulce. Na igreja de Irmã Dulce. Vai lá para vocês ver se eu não tenho tudo meu lá. Vídeo. Tudo meu lá. Comentando o milagre que eu recebi. Agradecendo a ela por ter me visitado. Às vezes as pessoas não entendem o que é milagre. Milagre é isso. Milagre é fé. Milagre é esperança. Nunca pode perder a esperança. Você que está do outro lado e agora com câncer. Você que está aí achando que já morreu. Acorda para a vida. Porque Deus pode restaurar você em segundos. Como restaurou a mim. Hoje eu estou aqui mandando esse recado para o pessoal lá do Japão. Você que ouviu esse vídeo vai ver esse vídeo. Não fica triste. Deus pode fazer a impedição de tudo. Deus pode fazer passar do seu lado riachos e riachos de água. Enchentes e tudo. Prédios. Casas. E as pessoas estarem vivas. Porque para Deus nada é impossível. Acredite em Deus. Eu sou Carlinhos Vidente. E se amanhã ou depois vocês quiserem falar comigo. O meu telefone de contato. É esse aqui. São os únicos. Qualquer pessoa que convidar vocês no Facebook. Instagram. Youtube. Ou aqui mesmo. Tome cuidado. Não sou eu. Olha o meu telefone. É um telefone. Ele é um zap. Tem um outro. 44-99-151-1837. 44-99-151-1837. Entendeu? De novo. 44-99-151-1837. Para você falar com Carlinhos Vidente de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você não precisa abrir a boca. Você vai ficar sabendo tudo. Amor financeiro, profissional, negócio. Quero vender isso. Que eu não consigo tudo. Sem abrir a boca. Você vai entrar mudo e sair mudo. Tá certo? Fiquem com Deus. Um bom dia a todos. Deixa eu trabalhar que tem muita gente me aguardando. São mais de 14 mil ligações por dia em três telefones. E ainda mais. E eu só atendo 170 pessoas por dia. Fiquem com Deus. Hoje. Quem é as primeiras pessoas que ligarem hoje. Vai ser atendido de hoje até sábado. Essas consultas. Você vai comprar uma cesta no valor de 100 reais. De qualquer lugar do Brasil e do mundo. Não se tiver. Você vai comprar uma cesta no valor de 100 reais e doar. É isso aí. Tá? Você pode ligar aqui. Ligar aqui. Ligar nesses nomes. Falar. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer uma consulta com uma cesta de 100 reais. Aí você vai... Esse telefone vai passar pra vocês como fazer. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Que Deus venha. Dá muita luz pra vocês. Uma feliz Páscoa, gente. Ah! Sexta-feira eu estarei aí em Rolândia. Sexta-feira eu estarei em Rolândia entregando computadores pras crianças que estão estudando. Tá? Nós vamos estar entregando, gente, 60 computadores desse aqui. Vou mostrar pra vocês. Pras crianças que não tem condições de comprar um computador. Tá na caixa. São 60 vezes. Tá tudo na embalagem. Sessenta. Olha aqui. Parece uma malinha. Tá vendo? Pras crianças que estão estudando. Aí em Rolândia. Presta atenção, gente. Qual é a criança que não fica feliz de ganhar um computador zerado desse aqui? Olha aqui. Tá zerado. Pras crianças que estão... Olha aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui? Essa plaquinha aqui. É da empresa que está nos ajudando. Tá? Fiz um trabalho pra essa pessoa espiritualmente. Pro dono da empresa. Tá? E... Um português. Muito forte. Muito gigante. Lá em Portugal. E... Eu poderia abraçar a causa e pegar isso em dinheiro. Eu poderia ter pego em dinheiro. Mas não. Porque eu não trabalho pra mim. Eu não trabalho pra mim servir. Eu trabalho pra servir as pessoas. E por isso que eu falo com você. Ter fé em Deus é muito justo. Mas tem que ser digno também. E então é assim. E por isso eu estou aqui hoje. Sexta-feira amanhã. A partir das 11 da manhã. 10 e 11 horas da manhã. Carlinhos Vidente e o Santos lá do SBT. Vamos estar entregando computadores. Lá em Rolândia. Pra molecada que está estudando. Só pras pessoas que estão estudando. Tá bom? E que possam comparecer. Pra te mostrar que está doando. Se você gostou. Só vou pedir pra você deixar um like. Se inscrever aqui no canal. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. Tá? Vão lá no canal do Vidente Carlinhos também. Um grande abraço. E até mais.